Oh quão bom e agradável ter amigos e irmãos Comunhão, vinho e pão Como o vale o desce da montanha Sobre a relva nosso chão Comunhão, vinho e pão Encontrar em Cristo o bom tesouro Meus amigos e irmãos Todos juntos Em adoração Alegria enche toda a casa Aleluia, glória a Deus Comunhão, vinho e pão Oh quão bom e agradável ter amigos e irmãos Comunhão, vinho e pão Com o vale o desce da montanha Sobre a relva nosso chão Comunhão, vinho e pão Encontrar em Cristo o bom tesouro Meus amigos e irmãos Todos juntos Em adoração Alegria